Evangelho, Oração, Santo e Salmo do dia 12 de agosto. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Oração do dia. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 12 de agosto. Santa Joana Francisca de Chantal. Oração. Concedem-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes à vossa filha Santa Joana Francisca de Chantal, para que, seguindo seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço, e vos agrademos pela fé e pelas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo 147. Glorifica o Senhor, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos, em teu seio, abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que lhe discorre e veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, 17, 22-27 Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da de Dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, Teu mestre não paga de Dracma? Paga sim, respondeu Pedro, mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu-o, dizendo, Que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos, de seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu, dos estrangeiros, Jesus replicou, Os filhos, então, estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares abrirás a boca e encontrarás um estaterre. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Palavra da Salvação Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.